Eu sou juo pra júlio pra mim, júlio pra mim, júlio pra mim, júlio pra mim, júlio pra mim Se eu te pegou pra o jogo, foi como arco, foi como arco, foi como arco Você é juo pra mim, júlio pra mim, fazer comigo, para mim, júlio pra mim Você é um jogo pra mim, eu vou porque não, eu vou porque não tem sentido Tiro trotchan tiro quero isso So Teka Rio Tiro guau Tiroホ depositório Tiro bat ra rosa Bovi Bovi Barn Bovi 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 Òtriona Bovi Bovi Copa foi Bova A CIDADE NO BRASIL 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 Conheço o sonho certo, nosso lado, vida muito errada Muito gostosa, a vida e demais Muito tímido, julgando a paz E as camisinhas ouvindo sorrir à toa Eu vou ver que ela vai ter o meu lado à toa E as camisinhas ouvindo sorrir à toa Eu vou ver que ela vai ter o meu lado à toa Hoje o dia é o meu lado à toa